Então, onde você achou isso? Quem sei, mas é só uma skin, né, da metrador de novato, com tipo um bichinho em cima. Então, tipo, no evento, que vai ser só um dia, né, a metrador de novato, ela tá full o ataque dela, né, pessoal. E, tipo, até as máquinas aqui ficaram com o ataque dela full, ó, tá vendo? Que eu tô morrendo fácil aqui, não tô no online, tô no modo normal aqui do jogo, beleza? E, provavelmente, quando acabar esse evento, a gente só vai ficar com a skin, né, da metrador de novato. E ela vai voltar ao normal o status dela lá, o dano, agilidade, essas coisas aí, etc, né. Ela é uma arma muito boa, assim, por enquanto no evento, né, porque parece até que os caras tão com speed hack, assim. Mas, porque os dados no online, assim, os caras só dão dois toquinhos, assim, já morreu. Então, é muito, muito fudido. Mas é isso aí, pessoal. O evento aí tá facinho, babinha. No começo aí, você tem que matar dez. Só tem um, dois e três, é... Negócios aí, né, pra completar. O primeiro, você já tem que matar dez pessoas ali, no modo livre pra todos. E você já ganha a arma já. O segundo, você já tem que correr mil metros aí, se eu não me engano. E o terceiro, eu não vi. Mas, beleza, pessoal. Era só isso mesmo. E até deu uma bugada aqui no meu negócio. Ela tá andando sozinha, mano. Puta que pariu. Mas, beleza, pessoal. Ela vai acabar aqui. Era isso aí, só pra mostrar e falar da linha. É nóis. Valeu, falou e fui. E aí E aí